Na valente terra nordestina Depois da matança em queimadas, o jantar. A dona da pensão se chamava Júlia, mulher de um tanto corpulenta, cadeiruda, já andando na ocasião pela casa dos 40 anos. Era, portanto, uma madurona vistosa. Para ela, Lampião mandou por João Balaio o seguinte bilhete. Senhora dona Júlia, por este portador mando 500 conto, sob pena de pedir mais, Lampião. E pelo mesmo portador mandou outro recado. Prepara o jantar para mim e para meus companheiros. Aí Júlia respondeu que não preparava jantar nenhum, que fosse comer no inferno. João Balaio dá a resposta a Lampião, que rapidamente ruma para a pensão, a fim de tirar satisfação. Júlia é ameaçada de morte, mas se desmancha em desculpas, enquanto João Balaio foge espavorido. Nada aconteceu além disso, porque Júlia conseguiu convencer a Lampião de não ter dito que não preparava o jantar. Lampião jantando declarou que desejava viver sossegado em um lugar, se o governo não o perseguisse. Nessa mesma ocasião do jantar, um dos bandidos disse com ar de galhofa. Os soldados presos estavam com uma febre desconhecida, davam a tremedeira e caíam. E perguntou às pessoas que por ali estavam. Vocês ouviram os estalos do Carfuné? Os caixeiros viajantes que ali estavam hospedados serviram de garçons, juntamente com o professor Antônio Rocha, funcionário do estado, que estava de passagem por queimadas. Após o jantar, arrotando e palitando os dentes, Lampião e seu bando dirigem para a sociedade filarmônica Recreio Queimadense, clube musical então presidido por Duval Marques da Silva. No salão principal funcionava semanalmente um pequeno cinema mudo, que nesse domingo anunciava a projeção de uma fita intitulada Ninho de Amor. O cineminha era de propriedade de um belinho de Santana. Na parede do comprido salão da sociedade, Lampião garatujou a lápis a seguinte carta ao governador do estado. 22 de dezembro de 1929. Peço desculpas ao governador em eu, capitão Lampião, darei este passeio aqui em Queimadas e assisti em um cinema. E lhe digo, não em doide, seu governador, evitar suor. Ah, pois com sua perseguição estou engordando. Até penso que vou é me casar. Virgulindo Ferreira Lampião, governador do sertão. Escrita a carta neste diapasão de chacina, Lampião mandou passar a fita programada, mas pouco tempo depois se aborreceu e mandou parar a projeção. Depois de tudo, um forró. Junto ao cinema morava Félix Rato, pedreiro mestre de obras. Em casa que ainda hoje existe do mesmo jeito que era naquela época. Para lá, Lampião se dirigiu com seu grupo e em poucas horas arrumaram uma festa que se prolongou até cerca de três horas da madrugada. Labareda conta que de noite foram dançar na Intendência com luz de motor, o que é um equívoco. A festa foi mesmo na casa de Félix Rato, o mestre Grau, que tantas coisas construíam em Queimadas. A propósito, informa Labareda, Lampião preveniu os cabras que não queriam farta de respeito com as famílias. Uns pessoais que queriam mulher foram procurar as mulheres. Aí procuraram as mulheres sorteiras na ponta da rua. Aliás, elas até chamavam a gente para ganhar seu dinheiro. A informação é absolutamente correta, apesar de terem comparecido obrigadas, é claro. A moça novinha, a mulher casada e as sorteiras, tudo junto. E o furdunce da dança pela noite toda. Como relembrou Labareda, o baile transcorreu sem nenhum atentado à moral. Começaram dançando apetrechados como estavam, armados com dois punhais, dois revólveres e fuzil. Como os apetrechos eram muito incômodos e dificultavam os passos, desarmaram-se, mas as portas ficaram guarnecidas por outros cabras que ficaram rondando por fora como cintinelas. Música